Música Vamos lá pessoal, saindo 8h20, num domingo, aqui da região do Cercado Música Música Pessoal, 10h34, 140km rodados, desde a casa da Gi na verdade 130km, média de 30.1km Até então, praticamente 2h Música Música Bom, segundo GPS, juntando o caminho, passo ao lado dessa igrejinha Aqui a gente já consegue ver o mar lá no final Um pouquinho mais pra frente, vou pegar a esquerda Estou utilizando o Waze como referência A praia pra esquerda aqui, tudo bem Acho que falta 4km e meio Vamos estar no caminho certo Um pouquinho aí, não sei o que que é isso aqui Eu não sei se eu gravei as outras placas, mas eu não comentei Atenção, menos velocidade, mais vida Muitas placas de travessia de animais aqui nessa pista Área de recuperação ambiental Área de recuperação ambiental Então, muito legal isso aqui por parte de Barra Velha Se preocupar com os bichinhos Os bichinhos não podem estar atravessando Portanto, é uma conscientização que as pessoas Deveriam e devem ter Não tem porque correr Não tem porque acelerar demais Mais uma referência Quinta dos Assurianos Nesse quiosque, ponto de ônibus Acesso a ponto e pêncil Vamos lá Vamos conhecer Pega um trechinho aqui de Chão batido Mas é lá, como se fosse asfalto Arte chata, só que suja muito Pessoal soltando pipa ai Cuidar com suas linhas de chorar né Uns doguinho mais preto E estamos chegando Acesso bem tranquilo Bem fácil o aprentimento Ah, ali a ponta e pêncil, só que legal Muito bacana Tem uma manchonete Aqui um coisinho Bonito Bem bonito Bem bonito Chegamos Agora deixou asfalando Que eu vou parar a moto Deixa eu parar aqui Atrás desse carro Talvez Aí, ponto pêncil Aí, turma Ponto pêncil Outro passeio Botando a programação ai do rolê também Interessante Eu tinha muito tempo ai pra vim conhecer ela aqui Ainda não tinha tido Essa chance Ou esse foco É um dos principais cartões postais de Barra Velha Seu estilo de construção rust Combina com a região naturalmente preservada Fazendo a conexão do bairro Quinta dos Açorianos A Praia da Península Não se pode vir a Barra Velha e deixar de cruzar a ponte Chegamos aqui com chuva Mãe, eu quero ficar aqui em cima Sentado Encarar Mãe, eu não consigo Então não consegue Opa Vai lá Ué, mas acho que é só uma nuvem Acho que tá pequeno Tudo bem? Acho que é só uma nuvem Vai pegar trecho que vai tá chovendo e trecho sem chuva Chacoalha pra caramba Um lugar legal que tá marcadinho aqui mesmo Bem interessante É E deu bem certinho então já Só não tô enxergando Bonito É 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 Que bom que legal É Os pássaros Muito bacana É É É Daqui do Professor da Ponte A gente vai dar ali no vetral do Barra Velha Vamos lá Vamos lá E aí, Tia Tudo bem? Bom dia Lá Barra Velha Tá chovendo pra lá Chuva tá vindo E pra cá a princípio do tempo tá limpo É É Mas Tá vindo água lá Pessoal, aqui a gente já tá no outro Bom, deixa eu pegar aqui assim Lá tá a ponte da onde a gente veio Pra cá tá ao lado da cidade de Barra Velha Né O centro de Barra Velha E aqui tá a parte do litoral Do mar Então foi legal, foi bem bacana O acesso bem fácil mesmo Então dá pra vir todas as motos aí sem a menor preocupação Tem alguns pontos de reagrupamento aí bem interessantes Então fica bem legal Logo, logo a gente já marca um passeio pra cá É um local que poucos conhecem também Bom pessoal, vindo lá da ponte E andando um pouquinho mais Pouca coisa A gente já chega bem no mar Bem legal aqui ó Trazer uma toalha Ficar sentado um tempo aqui na beira-mar Olha aqui a praia do Barra Velha Olha aqui a praia do Barra Velha Tá de boa, olha o que a Ana vira até aqui Tchau 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 Tchau